Netflix, HBO Max, RoboPlay, Disney, Amazon Prime. Então o conteúdo é completo. Na verdade a Anatel está tirando os aparelhos piratas de circulação, servidor. Geralmente o servidor que eles bloqueiam é aquele que você vai no Google e coloca lá Assistir canais online. Aí aparece meio mundo. Geralmente é esse que bloqueia. E outra coisa, eu tiro a garantia de sinal. Não precisa ter medo desse negócio da Anatel não. Não precisa ter medo. Só porque a gente paga por dia. Nesse tempo você precisa conseguir um ano. Mas quando você tem a garantia pela loja, a gente tem que botar em potência. Qualquer problema você tem que botar em potência. Depois da hora, você faz uma inovação. Uma vez por ano, aí vai ser mais uma situação possível. Vou ser bem sincero, já vai fazer mais dois, três anos que eles estão falando que vai bloquear o sistema. Não está bloqueado. Não está bloqueado. Se eles bloquearem de comprar o negócio... Também, assim, é bem difícil de dizer. Mas durante um ano você tem a garantia para a loja de palhete. Qualquer problema que você tem lá. Você pode ir lá, você tem que botar em potência. Mas é bem difícil. Eu tenho que botar em potência. Ele tem necessidade. Você tem que ver os caras liberados, mais feios e sérios. E durante um ano. Depois de um ano você tem que fazer a renovação dele. Seria mensal ou manual. Eu também tenho que ter um disposto. Ele já que está lixo. Eu vou buscar mais cabelo. Filhos e sérios. E além disso, você pode colocar um pouco móvel no celular, né? E o BQT não pode ficar mais com menos. Não bloqueia, não. Não bloqueia, pode. Na verdade, o BQT. Ele bloqueia box. Ele pode... Às vezes... Tem os caras. Aí, mesmo assim, a atualização da parte... Desculpear. Então, pode comprar sem medo. Você vai ter uma vez que você está fazendo isso, né? Você vai ter uma vez que a gente bloqueou? É que todos os canais abertos e os streamers ficam aqui logo abaixo. Separados por categoria. Pra mim, eles, Elite, Vio, Google Play, Paramount, Star Plus. A outra que eu estou bloqueando é um tipo de cabra, que é um... É... É um tipo de... É um tipo de cabra. 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 Se tiver que fazer alguma coisa, você tem que fechar todos os filmes de uma vez, só institutions. Esse seuelinho de Natal significa alguma coisa? Porque ele está na caixa? Não. E agora tem essa notícia. Como vai ca Anabá? LeísIC. É um tipo de cabra. Só que eu acho que... 全部 vai atrás da gente esse time. A resposta do que é, hoje mesmo está lá. A resposta do que é, somente realmente para pessoas ficadas a pessoas folhadas. A resposta é para aqueles ali, se você comprasse hoje, amanhã está aí, não é avisar.